Qual que é a ideia aqui, Leila Lima, me conte. A gente vai fazer uma tulipa, mas geralmente a gente faz aquela tulipa maior ali, tem o modelo lá. Essa daqui? É, é a base que todo mundo faz. Essa é a quadrada. Você vai ensinar a quadrada? A quadrada. Então, peraí, essa daqui eu vejo direto mesmo. Essa daqui, tradicional. Tradicional. Você vai ensinar a fazer essa outra aqui. Olha que bonita. Dá pra usar dois tons de tecido. Linda, adorei. Então vamos ensinar. Vamos precisar de um quadrado de 9 por 9, o menor, o maior, também que eu preciso desejar. A flor da, o molde da folha, certo? Ele tem 13 de altura por 5,5. Então, peraí, você tá querendo me dizer que são dois moldes só? Um da folha e um dessa tulipa quadrada. Que é um molde quadrado. Um molde quadrado. Para, gente, é um molde quadrado e uma tulipa quadrada. Ok. Se eu quiser usar dois tons de tecido, eu posso usar, tá? Aí, dois quadrados, direito com direito. Passei toda a costura, em toda a volta. Explica, pessoal, o que é direito com direito de novo, Linda. Ó, o lado direito aqui, ó. O lado bonitinho. É o lado certo. Certo? Com direito. Entendi. Certo? Certo. Aí, eu vou costurar toda a volta, tá? Aí, ele vai ficar assim. E a folha também. A folha, eu vou colocar a manta. Ó, direito com direito. Lado bonitinho. A manta por baixo, vou riscar, passar a costura, cortar o excesso e desvirar. Calma aí. Você colocou a manta embaixo. Embaixo. Aqui, os dois tecidos, né? As partes do direito pra dentro. O molde aqui e vai costurar. É, eu risquei ele, aí eu costuro. Costurou e cortou os excessos, né? Excessos, isso. Deixou a abertura embaixo, tá? Tá. Deixei a aberturinha pra desvirar. Ele ficou assim. Pra desvirar, certo. Aí, aqui também costurei toda a volta. Aí, eu vou puxar aqui o meio. O lado que eu quero pra cima, eu vou dar um pique. Se eu quero esse lado pra cima, eu dou um pique desse lado. Se eu quero esse outro lado, eu vou dar um pique desse outro lado. Tá. Aí, eu desvirei. Entendi, porque aqui você tem o lado liso pra cima. Por exemplo, nessa tulipinha aqui, ó. O lado liso pra cima e aqui o lado florido pra cima. Florido pra cima. Então, o lado que eu quiser pra cima, eu dou um... Vou dar um piquezinho pra poder desvirar. O pique é um corte. É o corte, é. Pequenininho. Eu puxo pra não cortar os dois tecidos juntos, né? Aí, corto. Vou colocar o enchimento, tá? Certo. E ele vai ficar assim. Aqui, eu já comecei a fechar aquela abertura. Tá. Certo? Você encheu com o quê? Com o siliconado, ó. O enchimento siliconado, plumante. Tá. Tá? Aí, eu vou fazer assim. Enchi? Tá. Eu vou pegar a agulha, vou sair aqui no meio. No meio da onde, minha gente? No meio do quadrado aqui. Ah, tá. No meio da... É uma almofadinha. Depois do pique, então, você fechou um pouco. Fechei. E a última, você vai sair no meio ali da almofadinha. Vou sair aqui no meio da almofadinha. Aí, tô saindo aqui no meio da almofadinha. Aham. Certo. Aí, eu puxo essa linha pra cá. Eu vou no outro, na minha outra metade aqui do quadrado. Tá. Certo? Porque depois você vai puxar tudo. Tô entendendo. Tô entendendo, Leila Lima. Depois você vai puxar... Aí, eu vou do outro lado. Aham. Certo? E no outro. Então, você vai puxar... Puxar tudo. Você espetou todos os cantos no meio. Ó, ele ficou assim, ó. Você quer ver esse aqui, né? Que já tá pronto. Ó. Aí, eu vou puxar. Calma aí, calma aí. Deixa eu ver antes de você puxar. Ah, lá. Então, como você espetou todos os cantos, agora é só puxar a linha com força. Só puxar a linha, ó. Eu vou puxar uma linha forte, tá? Tá. Ó, e eu puxei todos os cantos. Ai, que... Ai, que legal! Que máximo! Aí, eu dou uma... Arremato aqui, pra segurar e coloco uma pérola. Pra dar a disfarçada na costura? É, na costura. Lá em casa, você vai puxar direitinho aqui. Aham. Coloco a pérola e arremato, Lu, ó. Olha, gente! Ele ficou assim, ó. Nossa, Lê, ele arrasou. Muito legal. Aí, aqui, eu uso um palito pra furar embaixo, tá? Tá. Pra furar embaixo. Palito de churrasco. De churrasco. Eu uso palito de churrasco também, ó. Aqui, eu encapei com uma fita... Chama fita flor. Fita flor. Fita flor. Aí, você vai enrolando assim. Não precisa de cola, nada. Só vai enrolando. Só pra encapar, né? Tá? Aí, eu passo um pouquinho de cola aqui na ponta. Opa. 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 Vou assim de cola. Passa a colinha ali. Passa cola quente. Colinha quente. Venho aqui, vou... Espeto aqui. Espeto no bumbum da tulipinha. Da tulipinha. Bonitinho, sem excesso. Coloca no vaso. Coloco a... A folha também, você coloca com cola quente? Com cola quente, Lu. Depois que você quiser dar um acabamento com a fita flor, eu posso... Aí, tem um vasinho aqui com argila. Vou quebrar na altura que eu quero, mais ou menos. E vou espetar aqui. Ah, que lindo. E o musgo pra decorar. O musgo. Pra decorar. E tá pronto. O musgo. Faço duas ou uma, né? Com uma florzinha só. Gente, adorei. O Leila, eu achei incrível. Achei incrível. Às vezes, a gente tá sem grana, né? Pra dar presente pra mãe, tá sem grana. Às vezes, né? Você quer dar algo diferente, algo personalizado, algo que você fez. Pode pôr uma essência também aqui, né? Pra ficar um cheirinho. Quanto custa? Ó, o vaso. Só a flor. O vaso, eu vou gastar 4 reais. O vaso e as flores. O vaso e as flores. E as flores, 4 reais. Que eu vou gastar uns 60, 50 centavos cada flor. Mas quantas flores? Duas? Com duas flores. Então, isso aqui custou pra fazer? 4 reais. Ah, não. De média de 4 a 5. Depende do tamanho do vaso que você vai usar. Gente, é barato. É muito barato. Mas quanto que dá pra vender? A 15, 20 reais. Ô, gente. Ô, gente. Fala sério. Isso aqui custou 4 pra fazer. Você pode vender por 15. Dependendo do tamanho do vaso e o vaso. De metal, um outro vaso maior. Aí vai de 4 a 5 reais. Nossa. Incrível. Incrível. Dois. Adorei. Esse e aquele você pode sortear pras mães. Esse aí. Esse. E esse. Esse é pra sua mamãe. Esse foi minha mãe. Ô, mãe. Aí, mãe. Se deu bem. Ô, mãezinha. Se deu bem. Então, vamos fazer o seguinte? Sim. Pra duas mães, tá? Isso. As duas primeiras mães que ligarem no 3315-1390. 3315-1390. A primeira leva a tulipa tradicional. E a segunda ligação leva a tulipinha quadradinha. Certo? Beijo pra dona Genoéfa, que manda um beijo pra você. Quem é dona Genoéfa? Eu encontrei. Você encontrou? É. Então, beijo, dona Genoéfa. Um beijo. Um beijo pra minha mamãe. Muito grande. Pra todas as mães. Pra todas as mães. Ô, Lila, fica aí pra gente conversar, bater papo e comer a culinária daqui a pouco do André Massal. Tá bom? Tá bom? Tchau, tchau.